Steam com vale-presentes, Destiny com banimentos sem explicação, Battlegrounds em versão física e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Parece que uma nova coletânea da série do Reino dos Corações está para sair no Playstation 4. Vale lembrar que isso não foi confirmado, então encara essas informações como rumores, ok? Um print foi tirado do site da divisão alemã da Amazon, apesar de já ter sido retirado de lá, dando indícios de que Kingdom Hearts PS4 Collection está sendo desenvolvido, tendo inclusive data de lançamento para 24 de novembro. A Square Enix não se manifestou quanto ao assunto, mas sendo em vista que em breve Kingdom Hearts 3 está para sair, é um tanto quanto provável que essa notícia é de fato verídica. Se lembra daquela história que o adaptador para o Kinect iria ser descontinuado por Xbox One X? Pois então, o sensor de movimentos da Microsoft agora está oficialmente descontinuado. A decisão foi em razão da dificuldade da empresa em incentivar produtores a criar jogos compatíveis com o acessório, mas foi parar no fundo do Freezer de tão esquecido nessas brigas de nova geração de consoles. Mas o legado e a tecnologia do Kinect ainda continuarão a ser utilizados como, por exemplo, no HoloLens. É, o acessório nunca foi o maior sucesso mesmo, mas, de qualquer forma, foram boas memórias. Rest in Peace Kinect Sabe aquele seu amigo que você não faz ideia do que dá de presente? Relaxe que seus problemas acabaram, pois a Steam anunciou que os usuários agora poderão presentear amigos com vale-presentes digitais que podem ser resgatados em forma de quantia de créditos dentro da plataforma. Bastante semelhante com o processo de enviar jogos, o amigo presenteado ainda pode também recusar receber vale-presentes, o que fará o comprador ser reembolsado ou receber em forma de créditos na carteira da Steam. Prático, né não? Agora ficou mais fácil de dar aquele presente maroto para o seu amigo gamer. Mais um trailer fresquinho de Terra-média Sombras da Guerra, dessa vez dando um gostinho do futuro do game e o que fará parte do passe de temporada do título. Duas novas tribos chegaram em novembro e dezembro, e a Blade Galadriel sendo prometida para fevereiro de 2018 em uma nova campanha. Sem falar de El Tariel como novo personagem jogável. Desolation of Mordor vem para maio de 2018, além de novos cantos a serem explorados. Bora marchar por Mordor, galera? Até porque tem muita coisa ainda a ser explorada. Estranhamente, Destiny 2 para o PC vem gerando relatos de banimentos sem nenhuma razão aparente. Há algumas suposições de que seja um sistema de sobreposição de performance ou de chat, apesar de muitos terem tido sequer utilizado o sistema. Não há um tempo determinado para o ban e as informações do site da Band são que há opções para negociar ou reverter restrições ou banimentos. Como isso vem acontecendo em grande escala, é bem provável que se trate de um bug. Pelo jeito, é esperar pela situação ser resolvida, porque afinal, Destiny não buga, não é mesmo, Band? Para quem está ansioso para jogar Assassin's Creed Origins, já fique sabendo que ele terá uma atualização de primeiro dia. Segundo a Ubisoft, o tamanho vai depender da plataforma, sendo que o Xbox One vai ter 1.5 GB, o PlayStation 4 vai ter 1.3 GB e o PC vai ter 1.2 GB. Então, já reserve um tempo e tenha paciência, pois servirá para melhorar o desempenho, modificar alguns controles e, é claro, dar uns detalhezinhos aqui e acolá no seu jogo. Assassin's Creed Origins lança amanhã, dia 27, para o Xbox One, PlayStation 4 e PC. E fique atento que logo mais saia a análise dele aqui também na central. Para quem curte os jogos vorazes em versão videogame, também conhecido como PlayerUnknown's Battleground, fique sabendo que ele terá cópias físicas para o Xbox One. Segundo o diretor Brandon Green, a comunidade vai aumentar ainda mais a competitividade do jogo e que, caso um cenário competitivo de um novo esporte se desenvolva, é provável que ocorre também para essa comunidade. De fato, não é impossível, se levarmos em conta que Battlegrounds é um queridinho da Steam atualmente, não é não? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like para apoiar a central, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho